Cara, assim, a gente pode analisar agora, né? Vocês viram, né, que o Bolsonaro já tá inelegível, o Deltan Dallagnol já perdeu o mandato dele, tá? O Deltan Dallagnol vai ser preso também, tá? Por qual crime, André? Todos, tá? Todos. Qualquer um. Primeiro a gente prende o crime e a gente vê depois, né? Eles vão derrubar o Moro, tá? Com certeza eles vão derrubar o Moro. Há certeza absoluta que eles vão derrubar o Moro e vão prender Bolsonaro, Deltan e Moro. Não é só deixar inelegível. Deixar inelegível é o primeiro passo. Deixar inelegível é o primeiro passo. E o Bolsonaro não usou máscara, daí a multa era 6 mil ou 15 mil, daí ele levou uma multa de 1 milhão, aí ele levou mais uma multa de 300 mil por não sei o quê, a multa mais de 100 mil de não sei o quê, aí ele fez uma reunião com não sei quais pessoas, ele vai ter que pagar do bolso dele aquela reunião que custou 12 mil reais, imagina que absurdo, 12 mil reais por uma reunião pra trazer pessoas de outros países é muito dinheiro, mas um sofá de 65 mil é pouco, né? Uma cadeira de 45 mil é pouco, né? Tudo bem, né? Isso é democracia, né? A democracia é esse... Por isso que eu sempre odiei, eu sempre falei pra vocês aqui que eu sempre odiei a palavra democracia, porque eu vejo que ela foi sequestrada pela esquerda, né? Porque tudo que eles fazem é democracia, tudo que qualquer outra pessoa faz, indiferente quem vai ajudar, indiferente se vai melhorar ou piorar o Brasil, já não é mais democracia. Então, eu sempre odiei a palavra democracia, porque eu sempre vejo ela mais na boca da esquerda do que na boca da direita. Eu sempre escutei a palavra democracia como algo mais na boca da esquerda do que na boca da direita. E se tá na boca da esquerda, é ruim. Me desculpa, né? Me desculpe. Se a esquerda tá falando de alguma coisa, se a esquerda tá pregando algo, é porque aquilo é ruim para você e bom para eles, né? Muitas pessoas comentam, né? Como que passou agora a reforma tributária, né, cara? Eu falei, irmão, é muito simples. Enquanto as leis forem criadas por bandidos, as leis vão beneficiar quem? As leis vão beneficiar você aí de casa ou vão beneficiar os bandidos? Você acha que tem algum deputado, algum senador, algum prefeito? Você acha que tem alguma dessas pessoas preocupadas com a reforma tributária? Realmente preocupadas com a reforma tributária? Sendo que 80% ou 90% deles que estão lá vão ter uma vida e uma carreira política? Vão trabalhar por 8 anos e vão se aposentar ganhando 40 mil por menos? Ou vão ficar pra sempre mamando nas tetas do Estado? Você acha que isso afeta algum político? Isso não afeta nenhum político. Então quanto que vai ser o imposto? 7% vai pra 30? Ah, não. Isso aí não. É bom pra sociedade. Como que é bom pra sociedade? Como que aumentar o imposto sobre serviço de 7% pra 30% é bom? Então vamos entrar nessa parada da reforma tributária. Então eu vi alguns pontos. Eu vi os pontos do Ancaps, o que estava louco por causa da reforma tributária. Eu particularmente, as coisas que eu já tinha visto sobre a reforma tributária estavam realmente muito negativas. E aí eu fui ver o vídeo do Rafael, do Ideias Radicais. E eu já falei pra vocês, eu comecei a aprender sobre libertarianismo no canal do Rafael, do Ideias Radicais. Eu participei de diversos projetos deles, comprei camisetas de imposto é roubo na loja dele e tudo mais. Só que assim, cara, eu olhando o vídeo dele me deu vontade de vomitar. Assim, sinceramente, me deu vontade de vomitar. Porque assim, ah, vamos tirar, vamos diminuir o imposto sobre a indústria. É muito bom. Só que como que nós vamos tirar 500 bilhões de imposto sobre a indústria? Porque teoricamente, cara, qualquer pessoa que escutar isso, nós vamos tirar 500 bilhões de cargas tributárias sobre a indústria. Cara, isso é muito bom. Sobre a indústria, produtos industrializados e tudo mais. Cara, isso me parece realmente muito bom. Será que nós vamos ter fábrica? Será que nós vamos ter mais empresas especializadas? Será que nós vamos ter mais indústrias dentro do Brasil? Me parece interessante. Qualquer pessoa que escuta que nós vamos tirar 500 bilhões de reais da indústria ficaria feliz, correto? Mais empregos, mais produtos de melhor qualidade, custando mais barato e tudo mais. Só que vocês viram para quem vai pagar esses 500 bilhões? Vocês viram quem que vai pagar esses 500 bilhões que vai ser onerado, que vai ser retirado da indústria? Imposto sobre serviço. Sabe o que é imposto sobre serviço? É que você vai cortar um cabelo, tua mulher vai fazer a unha, entendeu? Eu trabalho, eu hoje, eu hoje, a minha principal fonte de renda hoje é serviço. Então, tipo assim, eu tenho uma empresa terceirizada que vende computadores e tudo mais e papapá, beleza. Mas as minhas, meus patrocínios, as minhas coisas, tudo serviço. Então, o que acontece? Eu fecho um serviço, mil dólares, pô, cinco, quatro mil e oitocentos reais. Imposto sobre serviço. Eu pagava 7, 8%. Agora eu vou pagar quanto? 30. Então, automaticamente, eu não vou mais cobrar mil dólares, eu vou cobrar mil e duzentos, mil e trezentos. Entendeu? Cara, eu estou dando um exemplo aqui, fictício, para vocês. Vocês conseguem entender isso, né? Então, tipo assim, daí eu tenho que cobrar 20, 30% a mais para manter o que eu estava ganhando. Então, tipo assim, no primeiro momento, a gente tem que entender que o imposto... Tem várias dessas jogadinhas, né? Sai imposto daqui, vai para cá e tal. Mas isso é uma coisa que eu vejo extremamente simples. É uma coisa que eu vejo muito simples. Que é o quê? Que é que nós vamos tirar o imposto sobre as grandes empresas, os amiguinhos do rei, e nós vamos onerar, botar em cima do mais pobre. Isso é punk, cara? Isso é muito punk. Isso é muito preocupante. Porque ao contrário... É exatamente o oposto que o Estado está falando. O Estado está falando que todos vamos pagar mais... Assim, uma quantidade boa de impostos e que o pobre vai pagar menos imposto. Não. Você sabe aquele... O exemplo que eu sempre dou para vocês, né? Quando eu saí da pobreza... Quando eu saí da pobreza, eu fui uma pessoa extremamente pobre já na minha vida. Infelizmente, morava numa casa que o banheiro era para lá de fora da casa. E até, sei lá, até meus 6, 7 anos de idade, não tinha nem esgoto encanado na minha casa. Mas ok. Isso já faz muito tempo e tudo mais. Mas a questão é que... Aquele buraco, quando eu saí da pobreza, que faz o quê? Uns... Uns... Talvez... 12 para 13 anos que eu saí de uma vida de merda para uma vida melhor. O buraco, para mim, pular era assim. Era um buraco assim. Era um buraco grande ainda. Mas era um buraco assim. E todos os anos, esse buraco para as pessoas pularem para sair da pobreza está cada vez maior. Na pandemia, a gente perdeu praticamente 50% do nosso poder de compra devido a impressão desenfreada de moeda porque a gente tem que ver a saúde e a economia a gente vê depois. E aí a gente vê hoje os estados lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou em países mais desenvolvidos, né? Os países que fecharam tudo e os que não fecharam. Fica a dica para vocês aí pesquisar qual que foi a relação de mortes e qual que foi e como que está a economia dos países que não fecharam. Só para vocês terem uma noção, tá? A proporção de mortes com a questão dos países que fecharam ou não. Mas não vou comentar mais muito sobre isso porque eu não quero perder a monetização do meu canal, né? Mas então o Estado está falando que os pobres vão pagar menos impostos. Não. Os pobres é que vão pagar totalmente... Essa reforma tributária vai ser paga completa e totalmente pelos mais pobres. Ricos não vão pagar isso. Podem ficar tranquilos, tá? Eu preciso ser franco para vocês. Eu sou sempre franco com vocês. Eu sou o mais transparente possível. Essa reforma tributária, nesse primeiro momento, pelo que eu pesquisei, vai me ajudar. Por incrível que pareça, tá? Deixa eu explicar para vocês por que eu acho que isso vai ajudar, tá? Eu já falei que eu tenho advogado tributarista hoje. Eu tenho assets. Eu tenho pessoas trabalhando para mim. Então eu tenho uma reunião agora nos próximos dias. Eu tenho meu advogado tributário, meu contador. Todos eles vão conversar e vão chegar à conclusão. E vão achar, ó, então nosso imposto nós pagávamos tanto. Agora a gente vai pagar X. Aqui aumentou, aqui reduziu. Como é que vai ficar, tá? Quando eu tiver essa resposta completa para vocês, eu vou vir aqui para o canal e vou abrir, eu vou abrir aqui as porteiras e falar, tintim por tintim, tudo transparente para vocês, tá? Como que nesse primeiro momento eu vejo que essa reforma tributária vai me ajudar? Né? Mas isso não é bom. Calma, calma. Isso não é bom. Como que eu vejo nesse primeiro momento que essa reforma tributária vai me ajudar? Primeiro eu fiz um vídeo lá na Chipart, há três meses atrás, onde eu comentei que as maiores empresas do Brasil hoje importam placas de vídeos pagando apenas 2% de imposto. Isso sempre existiu, tá, pessoal? Desde que eu abri a minha empresa, há 14 anos atrás, eu sei que existe essa liminar. Né? Então, tipo assim, só para vocês entenderem. Existe uma normativa, existe a NCM, a Nomenclatura Comum do Mercosul, de um produto. E placa de vídeo tem um número, né? Então diz lá, dispositivo de processamento gráfico para jogos 3D, sei lá. E aí tem uma outra NCM que é muito parecida, que é dispositivo de processamento gráfico para interface de vídeo. Nomes técnicos. Então o que que acontece? Geralmente as placas de vídeo, elas são importadas com uma das duas nomenclaturas, que paga 30% de imposto. 30%. Só que se você tiver os contatos, né? Se você tiver os contatos corretos, se você conseguir com muito trabalho honesto, com muito trabalho honesto, você conseguir lá solicitar a sua liminar e ela for por algum motivo. Porque pedir a liminar eu já pedi, eu já pedi essa liminar já faz 8 anos. Eu já pedi essa liminar. Ela provavelmente deve estar numa gaveta. Ela deve estar numa gaveta de alguém lá e já era, né? Foda-se. Mas se você, se a sua empresa for uma empresa que tiver muita sorte, opa, fiz um barulho, opa, fiz um barulho de caixa registradora aqui, mas foi apenas um erro, foi apenas um lapso da minha pessoa, né? Então se a sua empresa for uma honestidade, se a sua empresa não, se a sua empresa tiver contato, se a sua empresa for grande o suficiente, o Estado vai lá, vai olhar o seu papel e fala, olha, essa empresa merece, em vez de pagar 30% de imposto sobre placar de vídeo, pagar apenas 2, né? Então algumas das empresas do Brasil hoje conseguem essa liminar. Eu já pedi essa liminar já faz uns 8 ou 9 anos, eu acho. E eu nunca consegui, tá? Eu nunca consegui, tá? Ok. Tamo junto. Você, você vai, então, tipo assim, o que que acontece? Pra mim isso é bom, sabe por quê? Porque o governo falou que com essa reforma tributária, nenhuma dessas empresas mais vai ter esses benefícios fiscais. Só que agora vocês vão, agora acho que pra muitos de vocês deve estar caindo a ficha. Todas as outras empresas vão perder o incentivo de importar 2%. E todo mundo vai importar a 30%. Então, tipo assim, isso vai me ajudar? Onde todo mundo vai poder importar com a mesma quantidade de impostos e pra vocês vai aumentar 50% o valor da placa de vídeo. André, como assim aumentar 50%? André, meus pais são primos, eu não consigo entender matemática básica. Tu tá falando que a empresa vai ter que importar a 30%, como que vai aumentar 50%? Sim, porque o imposto pra entrar no Brasil é 30%. Aí depois tem os impostos federais, aí depois tem os impostos municipais, aí tem o imposto de venda. Isso deve aumentar 50% o valor de uma placa de vídeo dentro do Brasil. Então, se você está esperando para comprar uma placa de vídeo, corra, porque o preço dela provavelmente vai aumentar. Mas, meu advogado tributarista e meu contador, nós já temos uma reunião aí mais ou menos engatilhada pra fazer uma análise com eles, pra ver o quanto isso vai piorar pra minha empresa. Só que daí é aquela parada, né? O pobre, ele fica feliz porque todo mundo se fudeu junto com ele, né? E tipo assim, eu particularmente não tô feliz com isso. Eu gostaria de ter a minha isenção, gostaria de ter também, poder importar pagando 2% na placa de vídeo, entendeu? E poder ter um preço mais competitivo do que eu tenho hoje. Porque o que acontece hoje dentro do mercado de hardware, pra vocês que não sabem sobre isso, as pessoas que não têm essa liminar compram das empresas que têm liminar. Entendeu? Então, tipo assim, eu compro as minhas placas de vídeo hoje pra botar nos meus computadores de empresas que têm a liminar, seja importadores ou até mesmo outras lojas. Sim, as lojas compram de outras lojas, porque as lojas hoje grandes são também importadores. E elas também revendem pra outras lojas, entendeu? Então, tipo assim, e aí eu fui olhar, né? E aí, olhando o vídeo do Rafael do Ideias Radicais, sobre a reforma tributária, voltando a falar sobre isso, cara, sinceramente, me deu vontade de vomitar. Sinceramente, me deu vontade de vomitar. Porque ele tá comemorando tirar de um pra botar pro outro e não sei o quê. E aí ele fala que tem uma trava que não vai ser pagos mais impostos. Não, tem uma trava. Tem uma trava que ninguém vai pagar mais impostos. Então, cara, como que tem uma trava que ninguém vai pagar mais impostos, sendo que o imposto sobre serviço sai de 8% pra 30%? Como que isso não é aumento de imposto? Como que eu vou explicar pra minha mulher que ela vai lá cortar o cabelo no salão, ao invés dela pagar 80 reais, ela vai ter que pagar 120, 130? Tá na lei a trava. Não, beleza, tá na lei a trava. Mas essa trava, eu acho que é em arrecadação total. O governo não vai poder mais arrecadar do que 30% do PIB. Sei lá, não sei. Porque como que a gente... É a mesma coisa que a Janja falando Não, eu falei com a Haddad e não tem imposto no AliExpress. E o cara tá com o boleto pra pagar a taxa do AliExpress. Tá, mas eu tô aqui com o boleto na mão. Como que isso não é aumento? Então, tipo assim, a questão é Ao meu ver, nesse primeiro momento, eu vejo que é muito fácil. Foi tirado 500 bilhões de imposto sobre a indústria e botado no rabo do mais pobre, que é quem faz muita coisa sobre serviço. E outra coisa, a gente tem que entender também que as pessoas estão falando e muitas pessoas que têm filiação com sanguínea, que provavelmente os pais são primos ou irmãos, estão falando assim Não, mas agora vai ter um imposto só. Pessoal, não é um imposto. É uma que são dois impostos. Uma que são dois impostos novos. E uma que nenhum dos impostos antigos morreu. Nenhum dos impostos antigos morreu. Isso é um serviço que vai demorar vários anos. Cinco ou oito anos. Eu não lembro agora o valor total. Mas tipo assim, vai ter assim, vai sair 0.5, vai ser 1% do CMS, 0.5 disso, 1% daquilo, 2% daquilo, e aí vai ter o IVA que vai ser 5%. Entendeu? Então, tipo assim, cada ano que... É 10 anos. Cada ano que passar, vai ser tirado, vai ser reduzido um pouquinho esses outros impostos e aumentado o IVA. Como é que é mesmo o nome do outro? Desculpa, me lembro. Mas vai ser reduzido um pouquinho esses outros impostos para aumentar esses outros aqui. Entendeu? Então, não tem nenhum dos impostos nesse momento sumiu. Muito pelo contrário. Foi criado dois novos impostos. É CBS. IBS. IBS. Imposto sobre Bens e Serviços. Que vai ser o novo CMS. Só que maior e mais caro e mais pesado e mais fudido, né? Então, cara... Cara, eu particularmente não consigo entender, cara. Eu particularmente não consigo entender como... E aí eu comentei antes no começo da live. Eu falei, cara, assim, ao meu ver, assim, pra mim, pra mim, o Rafael do Ideias Radicais, ele tá defendendo isso porque ele é sócio ou dono, sei lá, ele participa da SET. A SET é uma empresa que leva pessoas do Brasil pra fora do Brasil. Não é que nem eu. Sei lá, eu chego e falo assim, cara, eu tenho um patrimônio de um milhão de reais, eu vou vender tudo e quero ir embora. Pra onde é que eu devo ir? Aí tu paga pra eles, eles fazem uma consultoria, estudam o teu caso, vê qual que é o país do mundo que tem menos impostos pra te ir embora, né? Então, tipo assim, talvez eu esteja aqui cometendo até um erro, não sei, né? Mas, tipo assim, me parece que uma pessoa que tem uma empresa que ganha dinheiro levando pessoas embora do Brasil, pra uma pessoa dessas, quanto pior o Brasil tiver, melhor. Me desculpa. Essa é uma visão que eu tenho superficial da coisa. Entendeu? Quanto pior o Brasil tiver, mais dinheiro eu vou ganhar, então estamos juntos, né? Então, tipo assim, pra mim foi isso.